Doutor Pessoa do Solidariedade, pela manhã fez caminhada na cidade de Itaueira e Canto do Buriti. À tarde, almoço com lideranças em Alvorada do Gurgueia e Carreata em Palmeira do Piauí. À noite, participa de reunião com lideranças em Cristino Castro. E o Mano Ferrer do Podemos, pela manhã, concedeu entrevista a um portal de notícias em Teresina. À tarde, entrevista em emissora de TV e Carreata na Fila da Paz. Luciane Santos, do PSTU, pela manhã, participou de Sabatina na UESP. À tarde, fez visita a apoiadores em bairros da Zona Norte de Teresina. Luciano Nunes, do PSDB, pela manhã, visitou a cidade de Dois Pedito Lopes, Geminiano e Batos do Piauí. À tarde, fez visita aos municípios de Jacobina, Acauã, Queimada Nova e Paulistana. E agora à noite, visita a cidade de Jaicós, a partir das 19h. Sueli Rodrigues, do PSOL, pela manhã, participou de Sabatina na UESP e concedeu entrevista a um portal de notícias em Teresina. À tarde, fez gravação de propaganda eleitoral. E agora à noite, tem reunião no bairro Cidade Jardim, em Teresina, com apoiadores e a comunidade, a partir das 19h. Walter Alencar, do PSC, pela manhã, fez caminhada no bairro São Joaquim e concedeu entrevista a um portal de notícias de Teresina. À tarde, fez visita a Lagoas do Norte. Wellington Dias, do PT, pela manhã, fez caminhada nas cidades de Canto do Buriti e Pajeú do Piauí. À tarde, fez visita aos municípios de Flores e Rio Grande do Piauí. E agora à noite, faz visita à cidade de Itaueira. Os demais candidatos não informaram a agenda para hoje.